Foram denunciados a Justiça, o Policial Militar e o Segurança, flagrados por câmeras de segurança envolvidos na morte de um homem na saída de uma boate aqui na capital. Vamos até lá. Karina Kupitalvi vai trazer para a gente as informações agora atualizadas. Oi, Karina. Oi, Polito. O Policial Militar Rafael Azevedo de Souza e o Segurança da Boate Jean Carlos dos Santos foram denunciados, então, pelo Ministério Público de Santa Catarina por conta da morte de Tiago Kike de Melo, de 28 anos, que aconteceu aqui nessa boate, na Avenida Mauro Ramos, na região central de Florianópolis, no dia 8 de outubro. A denúncia foi protocolada pela 37ª Promotoria de Justiça da capital, que alega que o Rafael, ao atirar na vítima, teria utilizado um recurso que dificultou a defesa. Inclusive, ele teria colocado, ao atirar, a vida das outras pessoas que estavam nessa aglomeração em risco por estarem num local pequeno. O Ministério Público de Santa Catarina também entendeu que o Jean, ao pisotear Tiago, depois de ter sido baleado, teria empregado um meio cruel e que, por conta da brutalidade imoderada, gerou sofrimento desnecessário à vítima. Agora, essa denúncia feita pelo Ministério de Santa Catarina precisa ser aceita pela Justiça para que eles possam ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Tanto o policial militar Rafael quanto o Jean, que era segurança aqui da boate, permanecem presos. O Rafael, que é policial militar, continua detido no 4º Batalhão da Polícia Militar e o Jean está ainda na penitenciária de Florianópolis. Tanto a defesa do Jean quanto a defesa do Rafael ainda não se manifestaram sobre essa denúncia feita pelo Ministério Público de Santa Catarina. Polito, volto contigo.